A delegacia de homicídios também investiga a morte do dono de um bar na estrada do Tindiba, na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. O seu Raimundo Biratand, de 62 anos, foi baleado em um crime com características de execução. Era por volta das oito da manhã quando os moradores ouviram os disparos. Muito triste, eu estava saindo para trabalhar quando me ligaram. Eu não tenho nem palavras, eu não tenho como acreditar que isso foi verdade. Raimundo Biratand, de 62 anos, era dono deste bar, localizado em uma das ruas mais movimentadas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Pessoa honesta, sempre foi uma pessoa de família. Hoje ele está deixando quatro filhos e está deixando essa amizade aqui, pessoal. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram no local armados, renderam os funcionários e atiraram contra Raimundo, que morreu dentro do estabelecimento. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Uma perícia já foi feita aqui no bar e agora os investigadores tentam identificar a motivação e a autoria do crime. Segundo a família, Raimundo Biratand era dono de outros estabelecimentos e tinha aluguéis. Mas os parentes negam que o comerciante sofresse ameaças. Eu não acredito que ele tenha tido inimigo para vir fazer o que fizeram com ele.